Antes de mais, sejam bem-vindos à Terra-Chã. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada aos nossos conterrâneos, mas também aos que nos visitam. Vamos dar início à nossa noite de cantoria. Vamos esperar que São Pedro hoje, na Teja, chateado com Santo António. Vou começar por apresentar os nossos tocadores. Portanto, ali na Viola da Terra, vem da freguesia das Doze Ribeiras, é o Sr. Luís Cabral. Da freguesia vizinha de São Mateus, vem no violão o meu tio Francisco Auric. Bem, os cantadores, qualquer um deles dispensa apresentações, mas de qualquer das formas. Em primeiro lugar, o primeiro cantador, quando se fala em cantoria, o nome dele já é um dos nomes incontornáveis nesta área. portanto, da freguesia de São Bartolomeu, José Eliseu. O próximo cantador vem um bocadinho de mais longe, mas também já cantou várias vezes da Terra-Chã, e também já é uma pessoa que todos nós conhecemos, do Ramin Marcel Dias. O próximo cantador vem da freguesia de São Mateus, mas eu acho que se pode dizer que ele tem assim uma cristela, aqui da freguesia da Terra-Chã. Fábio Auric. Por fim, e talvez o menos conhecido também porque começou nestas andanças há menos tempo, eu acho que me lembro de o ver começar nas andanças das cantorias, e portanto também fico muito feliz de o ver aqui esta noite. Senhoras e senhores, o José Fernandes. Vamos ter dois desafios e depois uma desgarrada. A meio dos desafios vamos fazer uma distribuição de caldo verde. Vão começar o José Fernandes e o Fábio Auric. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Santo António de Lisboa e a Senhora de Belém. Vou abrir o coração Onde guardo poesia Para dar a os que estão Na noite de cantoria Venho da terra ir-me Visitar amigos meus E deixar na terra chá Abraços de São Mateus Que seja uma noite de alegria Só deixo este recado Que é para a noite de cantoria Ser do vosso agrado Que a Senhora de Belém Que rege a nossa sina Nos dê seu colo de mãe E a proteção divina A ela peço também Com um enorme sorriso Que a Senhora de Belém Dei cantigas ao improviso E que o Santo Casamenteiro Em Belém Em Belém No mês de Agosto Que traga ao povo inteiro Uma noite ao vosso gosto E a nossa ilha terceira Que leva com água Que leva com água Todo dia São Pedro fecha A torneira A torneira Para a noite De cantoria De cantoria Vou apresentar No serão Nesta noite Cheia de brilho A mais recém De aquisição Dos cantares Dos cantares Ao desafio Sou um pobre rapazinho Sou um pobre rapazinho Que canta Que canta para vocês Que anda devagarinho Um degrau de cada vez Um dia Vai ser dos grandes Um dia vai ser dos grandes São estas as ideias minhas Chama-se José Fernandes E é natural Das fontinhas Que cantares Tenho muito Para aprender Para cantar Para cantar Ao despique Que é para um dia ser Com este Como este Fábio Ouro e que Tens Tens Muito Para aprender Para aprender Porque Ainda Desmiúdo Ninguém Nasce A saber Nem morre A saber Enverto tudo Só Peço ao Espírito Santo Que abrace os versos Na primeira vez que eu canto ao lado de São Mateus. São Mateus está aqui e promete não ser ruim e hoje hei de fazer por ti o que fizer. Eram por mim. Oh Fábio, muito obrigado. Tens talento fenomenal. Porque quem canta ao teu lado nunca deixas ficar mal. O Divino nos abençoa. E hoje estás abençoado. Para a cantoria ser boa. Remamos para o mesmo lado. Vou sempre devagarinho. Foi assim que aprendi. Podes abrir o caminho. Vou sempre atrás de ti. Então vem devagarinho. Não sabes a estrada de cor. E algumas pedras no caminho vão fazer de ti melhor. Por isso é que vou devagarinho. Para não ter muito trabalho. Se tiver pedras no caminho eu fujo é pro atalho. Assim responde o pedras. Assim responde o pedras. Mostra ter a mente sã. Diz-me, José, se estás feliz por estares na terra-chã. Neste início de agosto. Na noite de freguesia. Para mim é um grande gosto Estar nesta noite de cantoria. Estás feliz ao meu lado. E digas o que disseres. É muito bom ser convidado Por uma comissão de mulheres. Elas foram me convidar. E o convite foi aceitado. Quando sabia que vim a cantar. Eu fiquei todo inchado. Conheces a comissão. São só moças modestas. Diz-me se só a vez a razão. Por elas andarei nas festas. São das mulheres modestas. São das mulheres modestas. Que gostam de brincadeiras. Elas pegaram nas festas. Porque são mulheres guerreiras. Umas já são património. Umas já são património. Outras vieram para governar. E pedir a Santo António. Um rapazinho para casar. Umاء, umatão. Vou-me manter controlado. A fazer as cânticas minhas Pode ser que vai a namorado Da terra ancha para as fontuinhas Repara, são nove flores Fazendo a fé está no terreiro E dos quatro a três cantadores Só tu é que estás solteiro Oh, ilustre companheiro Gosto das tuas cantigas Eu ainda estou solteiro Gosto muito, és de amigas Repara com paciência À volta das nove pequenas Diz-me se tens preferência Por loiras ou por morenas Tem de ter beleza infinita Tem de ter um bom olhar E se ela não for bonita Já não quero namorar Há uma que é muito bela Talvez para ti, companheiro Chama-se Daniela Dizem que tem muito dinheiro Isso foi tiro certeiro Isso foi tiro certeiro Não quero que fique adiado E se ela tem muito dinheiro E se ela tem muito dinheiro Eu para mim já estou casado Há uma que te faria feliz Há uma que te faria feliz Chama-se Beatriz É linda e tem carracões Eu gosto do cabelo seu Se não for para enrisar Mas se ela for maior do que eu Já não me quero namorar A tua senhora da pena Tenho algo para te dizer Uma é loira ou outra é morena Agora tens que escolher Mas eu quero me namorar Mas eu quero me namorar E vai ser mesmo nestas ruas Oh, Fábio, eu estava a pensar Era ficar mesmo com as duas A Daniela está ali Com o seu ar divertido Não tirou os olhos de ti Olha, era um bom partido Olha, era um bom partido Olha, isso era uma pena Olha que ela já está marcada Tu não falas da pequena Que ela fica envergonhada Perdoai povo da terceira Que de cá em Túria gosta Foi apenas uma brincadeira Para ouvir a tua resposta Foi a única maneira Que este cantador se apruma Porque se não tiver brincadeira Fica sem ter graça nenhuma Vejo que o povo de ti gosta Foste acertar Iro no serão Nunca falhaste na resposta Mereces uma ovação Nós estivemos no despique A cantar neste serão Palmas para o Fábio Orique Que me deu a sua mão Vejo que estás a crescer A cantar à minha beira Um dia tu has de ser Uma glória da terceira Oh poeta da terceira É um gosto contigo cantar Com cantadores desta maneira A cantoria não vai acabar Mantenha-te a tua mente sã Porque é longo o caminho Tu já és um talismã Que não deixo sozinho E se casares para a terra chã Eu hei de ser teu padrinho E vou-me pôr a caminho Obrigado pelo acolhimento Nunca me deixaste sozinho E manteste o pensamento Está escolhido o meu padrinho Pro dia do casamento Vim para dar-te a minha mão Vim para dar-te a minha mão Vim para dar-te a minha mão A verdade é mesmo esta Também peço uma alvação Para as nove mulheres da festa A prova já está à vista Que gostou dos versos teus Ó Fábio Ó Fábio És um artista Isso foi o que Deus E também grande fadista Orgulho de São Mateus Neste lugar campónio Nove mulheres um dia Honrarão o património Honrarão o património Numa festa com alegria Também honrarão o património Também honrarão Santo António E o povo da freguesia Elas são nove maravilhas Elas são nove maravilhas Nove flores E tu Fábio Tu só brilhas És dos grandes cantadores Pode ser as nove vilas Que nós temos nos Açores Podem ser nove estrelinhas Podem ser nove estrelinhas Ou então nove rainhas Ou então nove rainhas Fazendo-a festa crista Ou então nove laranjinhas Dos pomares Dos pomares da terra cheia Elas são nove pessoas Nove mulheres de encanto Nove mulheres de encanto Nove mulheres que são boas Nove mulheres de encanto Ou então nove coroas do divino Espírito Santo Nove pérolas valiosas Para quem canto agora Moças lindas e formosas Fazem a fé, está em boa hora Ou então são nove rosas No altar de Nossa Senhora Elas mantêm alegria Não é só porque convém Trabalham para a freguesia Trabalham mais que ninguém Que tenham a companhia Da Senhora de Belém Sei povo que me estimas Que aqui pergunto Tais quem são elas Eu vou dizer nas rimas Quem são as moças belas Das nove três São minhas primas Eu tenho muito orgulho nelas E eu quero pedir-lhes calmas A toda a multidão Só peço as vossas almas E ao vosso coração Para dar uma salva de palmas As membras da comissão Nós vamos terminar porém Adeus linda A festa da alegria O José esteve muito bem O José esteve muito bem E eu quero pedir-lhes calmas Obrigado 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 Obrigado.